Chegamos, pessoal! Mais uma vez aqui é o canal mais louco do YouTube. E hoje eu quero falar sobre como será o nosso corpo no céu. Isso mesmo! Quero falar sobre esse tema tão bacana, porque, afinal de contas, nós temos que pensar naquilo que virá. Não é isso? E está escrito aqui, Paulo falou em Filipenses 3, 21, assim, Pelo poder de Cristo, que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ai, meu Deus! Eu não sei como é que é você. Eu estou fazendo agora, gente, 50 anos e eu estou vendo as mudanças do meu corpo, Eu já não consigo algumas coisas que eu conseguia antes tão facilmente. As mudanças são muito radicais. A gente percebe o peso do tempo, o cansaço, muitas vezes a tristeza. Pessoas queridas partindo com a idade tão jovem, né? E o nosso corpo com todas as suas limitações. Mas a Bíblia nos diz que nós estamos para viver algo extraordinário. Nós teremos o mesmo corpo que Jesus. A Bíblia diz que ele vai pegar os nossos corpos humilhados e vai colocar os nossos corpos como glorificados. Igual o dele. Igual o dele. Você está falando a coisa certa, você está dizendo que o corpo que Jesus tem lá no céu, assim será o nosso? Isso. Nós não vamos cansar, nós não vamos sofrer, nós não vamos ficar doente, nós não vamos... Ah, mas nós vamos comer. Vamos comer. Mas eu não acho que nós vamos comer porque nós vamos ter fome, não. Nós vamos comer por prazer. E melhor, não vai engordar, né? Não vai ter noite. Se não vai ter noite, nós não vamos cansar. Nós não vamos cansar, nós não vamos dormir. Lá vai ser dia o tempo todo. E o nosso corpo não vai falar assim. Ai, gente, ó. Está na hora do culto acabar, vamos dormir que nós estamos cansados. Não vai ter isso. Nós não vamos precisar ser internado. Nós não vamos ver pessoas queridas, amigos nossos, falecendo tão cedo. Mas o mais interessante, gente, que eu acho, é o seguinte. Deus desse pra gente um corpo bacana, já estava bom. Ó, gente, quem vier pro céu vai dar um corpo de anjo. Não. Ele vai dar o corpo dele glória, como o corpo de Jesus é. Assim será o nosso. Imaginem isso. Imaginem o nível de bênção e de promessa que aguarda aqueles que vão servir o Senhor. Lá na eternidade. Que vão ficar com ele pra sempre. Literalmente, gente, eu estou falando aqui numa justa compensação. Não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. Você pode fazer o que você quiser, que as rugas, ó, elas vão chegar. Você pode fazer o que você quiser, que os cabelos brancos vêm. Você pode fazer o que você quiser, que o máximo que você consegue é adiar um pouco a sua morte. Agora, aqueles que nessa vida viverem uma vida digna e de servos de Cristo e amarem o Senhor, esses terão um corpo... Não é bacana, não. Não é o corpo do super-homem, não. Não é o corpo do anjo Gabriel, não. É o corpo dele. Nós teremos um corpo como o dele. Vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui? É uma promessa muito grande pra você trocar isso por causa de um orgasmo, por causa de uma pinga, por causa de um carnaval, por causa de uma pornografia. Não. Nós temos que nos manter fiéis. Fiel é o que prometeu. E ele vai fazer. A pessoa pode morrer aqui definhada por um câncer. Vai ressuscitar em glória. Em glória. Não troque tudo isso por prazeres momentâneos. O nosso corpo no céu vai ser esse corpo maravilhoso. Onde nós vamos poder ali adorar ao Cordeiro de Deus para sempre. Pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste. Está aí no meio dos problemas todos. E de repente me ouve falar desse assunto. Para poder encher o coração dele e dela de esperança. De que vem coisa boa por aí. Coisa boa não. Coisa maravilhosa. E eu declaro essa benção pra cada pessoa, Deus. Que entregue sua vida pra Jesus. Pra que a gente possa realmente servir o Senhor nessa vida. E um dia nós seremos como ele é. Diz a tua palavra. Eu abençoo cada um, cada uma. Em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, deixa um like. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo pra todos os grupos que você pertence. Passa lá na loja do Lucinha. Adquira esse livro aqui, ó. Melhor livro que eu já li sobre divórcio. A lei, a moral e o divórcio. Esse assunto que tanta gente me pergunta sobre ele. Escrito pelo meu amigo, Pastor Cote. Pastor Cote arrasou nesse livro aqui. Tá bom? E além disso, tem muitas bíblias bacanas lá. Na loja do Lucinha. Tem camiseta. Olha como essa daqui. Ok? Não tem esse quadro da Pátio aqui, não. Mas tem muita coisa legal lá pra você adquirir. E nas copas acima de R$140, você ganha o frete grátis pra todo o Brasil. Também em 2022, iremos duas vezes a Israel, eu e a minha família. Quem sabe você não vai com a gente. Em abril, iremos pra Grécia e Israel. E em outubro, iremos pro Egito e Israel. Se você quiser saber detalhes, acessa viagemcomlucinho.com.br e vem com a gente. Deus te abençoe.